Fala, seus cabecinha de bagre! Liquid Cristal parte 16. Pra quem não acreditava que sequer chegaríamos tão longe. Já são 128 horas jogando, 17 insígnias. Aí vocês pensam, como 17 insígnias? Você ganha 8 em Joto. 8 em Canto são 16. Tem uma mais? É, porque nós estamos nas Ilhas Laranjas. Não, vamos sair desse lugar. Quem acompanhou a série sabe que esse lugar aí é Zoadão. Zoadão, zoadão, zoadão. Ah... O que dá pra... Dá pra explorar por aqui? O mar, né? Ô, louco! O lugar é desaparecendo assim do nada, velho. Calma aí, filho. Eu nem entendo muito como te matar. Vou de waterfall mesmo. Quero capturar. Esse eu não tenho ainda. Cadê? Ah, filha da mãezinha. Ah! Ah! Escaramada. Pronto. Maravilha. Ô, Giardus. Ah, vamos usar o Blastoise, mas... Opa, tem um... Ô, seu... O Starryl. Eu já tenho o Starryl? Caramba, por essa eu não lembrava, não. Ah... Falta uma novidade. Quem vem? Quem vem? Storm! Ótimo. Opa! Dá pra passar ali pelo canto? Acho que dá, hein? Ó. Ih, he, he! Eita! Passei. Passei que ninguém nem viu. Que lugar é esse aqui, filho? Cave of Wisdom. Caverna da Sabedoria. Tá fechada porque coisas misteriosas estão acontecendo. Entendi. Já entendi agora. Peraí, deixa eu... Desativar aqui. Pra receber as notificações caso... Algum de vocês... Mande alguma mensagem... Lá... No server. Ou... No aplicativo das dancinhas. Se você não me segue ainda no aplicativo das dancinhas... Você tá perdendo tempo, pô. É divertido pra caramba. Ai, ai, ai. Tem que ensinar tudo pra vocês, velho. Opa! Mataram o Blastoise? Nem tinha visto isso? Eu juro pra vocês que eu não tinha visto isso acontecer. Boa, Shari. Ótimo. Amiguinho, então... Já meio que desbravei aqui. Ok. Ok. Tá. Ah, ele permitiu que passasse. Esse daqui não permite. Beleza. O que que é esse local aqui? É para... Fazer compras. Pokebola. Revive. Ether. Tá. É, eu quero elixir, não Ether. Ether. Ok. Opa, peraí. Eu falo com eles porque vai que eles dão alguma coisa de bom pra... Pra gente. O que que é esse guard? Ah, é lindo. Tá, esse item aqui é bom, hein? Porque ressuscita e já deixa o Pokémon com a vida cheia. Ó, filha da mãe. Calma aí, Turbo Mode. E você? O que que você... Uf, véi. Sério? Tá, é uma loja meio fajutinha. Tem nada de muito bom aqui, não. Só a... A... A erva... Ih, isso aí se cortar, pega mal. Ok. Tá. Deixa eu fazer uma coisa, porque eu quero devolver você. Pegar você de volta. Vai. Criminosos foram vistos aqui na área e trava todo mundo. Esse é o problema do mundo, né? As pessoas comuns acabam respondendo pelos criminosos ou arcando com várias consequências. Aí, foda. O Pokémon que tem aqui? Ó. Tem interesse. Ah! Que isso, tá de brincadeira. Quer ver? Separar com essas... Não faz efeito nele. Meu Deus do céu. Derruba um monte de pedra na cabeça desse pela da mãe. Peguei, moleque doido. Peguei. Boa. Opa. Uh! Uhul! Hum, acho que é perigoso eu te matar. É. Opa. Um pokeball. Maxepter. Era exatamente o que eu tava... Ou o Upsol. Eu vi um episódio agora há pouco do Pokémon Journey com você. Todo fodão. Todo malandrão. Vamos lá. Não! Usei... Me distraí aqui vendo uma mensagem que vocês me mandaram e me ferrei. Mas peraí. Vamos pegar o lombre. Ah! Não mata não, tio. Calma aí. Dá uma seguradinha. Ah! Esse daí nem luta com ele. Vai acabar morrendo à toa. Ó! Aqui tem muito Pokémon pra capturar, hein? Uhul! Uhul! Calma aí. Gengar. Isso. Ah! Peguei! Tropius. Boa! Aqui tem Pokémon pra caramba diferente. Vamos pegar todos. Já tenho. Já tenho. Vai, cadê? Tinha um monte de Pokémon diferente. Agora só aparecem os mesmos. Aí. Boa. Isso, Gengar. Pegamos. Lombre. Ó lá. Acho que agora... Daqui que apareceu, falta quem? Você já faz parte agora. Você. Falta você. É. Mata você. Uhul! Uhul! Rapazinho! Você vai vir. Vem! É o filha da mãe. Ah! Foi! Foi! Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim, Faro. Uhul! Apsol também. Ah não! Não mata ele não! Não! Esse daí que você pode matar, você não mata. Tá. Vamos continuar. Se não... Opa! O que tá rolando aqui? O que foi, Zane? Ah! Mais uma batalha contra... Ah não! O Zane te tirou da casa. Ah! Vamos se ferrar, otário. Oh, Blastoise. Que coisa boa, hein? Não acerta um ataque. Quem vem? Ih! Aí ferrou pra mim. Adeus! Tchau! Vaza! O que que tá pegando aqui? O lugar é esse! Ih! Eu achando que não dava pra passar por ali. Aqui tem Pokémon? O Zane. Tá pegando. Eita! Não é o Zane não. É mais um desses mané. Boa, Blastoise. Pô! Blastoise tá bem pra caramba, velho. Olha lá. É mesmo se ele for usar a Interpoção. Pronto. Persian. Blastoise, menino. Nunca critiquei. Excelente, garoto. Opa! Uma Pokébola escondida ali. Usa a proteína aqui. Pronto. Voltou. Voltou. Menino voltou. Mas voltou pra sair. Você não aguenta essa batalha aí. Ah, filha da mãe. Ah, já foi? Que pena. Ei, você. Pare de trabalhar. Vamos batalhar. Trabalhar pra quê? Tem boleto pra pagar, é? Ah, vamos batalhar. Melhor. Pô, pra quê? Ficar trabalhando? Fala sério. Boa, Lacazan. Já fica aí. Boa. Lacazan é outro patamar, né? Uhul! Adeus. Próximo. Quem vem? Quem vem? O que tem aqui? Energy Root. Você já batalhei. E você? Sai. Vai lá, Blastoise. Só não toma uma... Uh, boa. Ai, ai. Esse daí eu não vou conseguir matar, não. Como eu havia previsto. Agora eu vou usar o meia pra poção, como sempre. Boa, Chazan. Nenhum item aqui? Não. Ok. Vamos continuar, então. Passar aqui, derrotar esse carinha. Opa, sai fora disso aí. Você vai morrer pro sol. Tá, usa aí, ó. Poção. Boa, garoto. Tchau, boca. Toda vez eu faço isso, né? Toda vez que eu pecho ele, eu tenho a mesma reação. É inevitável. Caro que eu sei controlar. Scyther. Ai, como eu agora queria ter o meu Charizard vivo. Mas eu vou ressuscitar o Charizard. Vamos lá. Volta aí, irmão. Opa. Eu não sou muito fã desse Pokémon seu aí, porque ele vai se explodir. Aff, não deu nem tempo. Charmeleon. Eita, tá tendo uma convenção dos doidos aqui. Ih, olha lá. É. Vixi. Não, não. Calma. Eu ainda não desbravei tudo aqui. Depois... Ah, não tem mais como desbravar. Meu Deus do céu. Tudo estava planejado pelo Mané. Ó, vou fazer uma pausa pra responder vocês lá no aplicativo das dancinhas. Já volto. Pronto. Todo mundo feliz respondido. Ah, vamos... Uma batalha que eu não queria entrar era essa. Agora eu vou... Pronto. O ginásio liberou. Porque a turminha lá parou com a algazarra. Não, o ginásio ainda está fechado. Mas, e aqui? Aqui já não tem mais o guarda. Opa, já posso passar. Tá bom. Não vamos. Cuidado que você morrer pra esses caras é dois minutos. Falei. É, complicado. Cara. Vou falar que às vezes o Turbo Mode mais atrapalha do que ajuda. Assalto. Ah, tá brincando. Só o que me falta agora é ela usar um Charmander. Quer ver? Ah, não. Pô. Podia ter completado. Nossa, mãe do céu. Que bicho estranho. Vamos pegar. Eita. Tá lá. Tá lá dentro. Carimba que o gol foi legal. Ih, agora vai aparecer esse bicho pra caramba. Mano, vamos lutar sim. Ixi. Me chamou pra enfrentar isso? Aff. Tá de brincadeira. Aqui é a rota dos iniciais, né? Já percebi. Vou usar agora uma... Não. Caramba. Não. Poderia usar, mas não irei. Opa. Agora... Agora irei. Pronto. Quem vem mais? Ih. Próximo. Ih. Próximo. Ih. Aí já era, irmãozinho. Aí já era, irmãozinho. Próximo. Boa, chatzai. Chegamos. Caramba. Ótimo, garoto. Uh. Olha lá. Mais de vocês. Pelo amor de Deus. Vocês são insuportáveis. Troca porque vai morrer. Ah. Filha da mãe. O que que vem agora? Você vai mandar um Scyther. Sim. Volta o Shalizard lá. Ah. Morreu. Ah. Por causa daquela porcaria. Que saco. Sharpeer. Ah. Você tem que acertar, filho. Boa. Ótimo. Você não quer batalhar? Ih. Carregão. Ótimo. Vai, Gengar. Certo. Boa, garoto. Tem que... Caramba. Já tava comemorando. Pior que eu não tenho o que fazer aqui. Não, calma. É questão de atacar ele. Porque eu vou matar. Boa. Não precisou. Ótimo. Melhor ainda. Beleza. Uh. Mais uma batalhazinha com você. Caramba. Aí sim, Gengar. Adeus, Electabuzz. Quem vem? Arbok. Ih. Quem vem? Little King. Ótimo. Gostei da equipe. Foi legal. Boa batalha. E você? Você quer batalhar? Não. Você quer? Não? Vamos. Ah, vai usar. Como eu disse. Ah, filha da mãe. Então você é desses. Nossa, quase que você matou todo mundo com um hit só. Ah, o Alakazan tá muito completo, cara. Esquece. Tá, eu tô pankeando. A Caverna Cristal, ela tem uma... Algum Pokémon lendário lá morando nela. Não, mas eu quero vender algumas coisas. Que eu não uso pra nada. Não, esse daí deixa aí. Isso eu não uso. Pode vender essa. E essa aqui. Aí, esse... Dá pra duas coisas, cara. Porque melhora os ataques de água. Obrigado. Deixa eu agradecer o real. Curou. Nossa senhora. O Charizard é um cara que precisa dar uma upada, hein. Ó, nem o Blastoise morreu com o Thunderbolt. Uh. Não faz efeito isso. O que que você vende? Ok. O que é isso? Vai. O que esse cara tá fazendo aqui na... Na porta do negócio? Rapaz. Uma só. Nossa senhora. Usar o Surf não é muita... Boa, né? Porque... Mata... Matou a Alakazam. Aqui, nesse caso, não tem muito o que fazer. Mas mata o Tiranitar. Ah! Nossa! Ah, meu Deus do céu. Por que não faz efeito nele? Que mentira. Agora dá pra usar o Surf de boa. Ah! Ele matou minha equipe inteira. Que cara otário, velho. Olha aí. Eles tomaram a cidade até o centro Pokémon tá cheio deles. Pô, esses caras são um problema real, velho. Olha lá! Estou até na casa do povo. Ô, louco. Que isso? Você tem vergonha, não? Ficar aterrorizando uma população... Que vivia em paz até ontem? Não, de novo você. Ih, não. Troca. Ótimo. Caramba, meu. Vocês estão contando, cara. É, não posso usar o Surf. Boa. Boa. Olha aí. O Tartar tá... O monstrinho tá nascendo. Já vi que tem um item ali. Ah, eles estão em todos os lugares. Não adianta. Vamos dominar a cidade. Vamos dar a volta aqui. Ok. Quem é você? Não. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá, Shazard. Ah, filha da mãe. Boa. O Shazard não aguenta esse tipo de ataque. Tá mal de defesa. Bem mal. Pronto. Pronto. Um já foi. Ih. Nada faz efeito nesse cara, velho. Agora vai. Boa. Nada pra cá. O que é isso aqui? Vai. Ele tá falando que eu sou irritante. Irritante é você, cara. Eu fiquei enchendo o saco aqui da turma. O pessoal quer viver em paz e se for atormentando. Na hora de você rever. Quem que é o irritante? O que é isso aqui? Crystal Caves. Tá. E tem uma ali pra baixo. Ok. Vamos continuar explorando o lugar. Não. Vamos nas Crystal Caves, então. Tá. Já vi que eu tenho que... Sair dessa batalha. E já vai curar de novo. Meu Deus do céu. Ele tá muito fraco. Coitado. Não tá aguentando nada. Nenhuma porrada. Vamos nessa caverna aqui. Tá bom. E aí a gente sai... É. É óbvio que isso ia acontecer. Não, não. Sério, essa batalha. Essa batalha aí não é boa pra gente, não. Que lugar é esse? Antiga... É... Antigo... Como é o nome disso? Lighthouse mesmo? Qual é a tradução? Ih, rapaz. Esqueci de trocar de Pokémon. É, farol, né? Poxa, Alizade. Ô, lobo. Alimentou o Blastoise do meio. Aqui não tem nada. É aqui mesmo. Melhor coisa impossível. Opa. Bom também. Oi. Boa, Blastoise. Cara, nem esperou, velho. Hum, aqui é um pouco... Nossa, ainda conseguiu. Magnar dá pra matar de primeira. Persia, eu acho que não. Cochila, filhinho. Calma aí. Vamos fazer assim, ó. Pronto. Thunderstone. Ué, na hora que eu passei ali, ele virou. Tá fugindo, filho? Tosta ele aí. Vai, Charizard. Tem que dar um incentivo. Ih, aqui você vai morrer. Boa. Ah, filho, vou ter que usar mais um. Eu fiquei queimado. Não fui burro. Muito preciosismo da minha parte. Opa. Fala, burro. Boa. Ah... Boa. Ainda que sobrevivi um pouco Pra contar a história, mas ó, acabou Nossa, velho Você acordou do nada, bicho Opa Opa Tá bom Vamos usar agora Optar E aí vamos usar também Ressuscitar a trupe toda Ok Hiperpoção neles Ótimo Maravilha, hein Voltamos pro começo Não tem problema Vamos O que é essa escada? Não Tá tira, por que você vai morrer? Vale a pena Calma aí, que o único jeito de dar a volta aqui Era tirando aquele carinha do caminho Ah não, tinha como dar a volta pelo outro lado Beleza Aqui Acho melhor colocar o Blastoise É, não foi uma sábia ideia não Ih, mais um Pronto Ah, voltamos pra cá Vamos salvar? Não custa nada, né Nunca custa nada Oi Aqui Oi Não tô entendendo Aí como que eu destruo essa máquina Isso é que eu tô tentando descobrir aqui Ah Não sei como Vamos voltar Ih, rapaz Vou fazer o fácil aqui Boa Eles não estão mais abertos Acho que por causa da Da bagunça que a cidade se tornou, né Ó, Lighthouse Vou largar aí Vou seguir por aqui Opa Tem uma subidinha aqui, hein Aqui Que lugar é esse? Tá Não adianta você brigar com ele Que você vai Você não ia morrer Mas vai aqui Ó, tem chance de você vencer sozinho Boa Agora não tem mais chance Sim Troca pro Blastoise Um Waterfall Deita ele Ótimo Tá bom Não sei como eu posso Desativar Essa máquina Falou Tá ativada 100% de capacidade Mas não fala mais nada Ih, troca Opa, Blastoise Não brinca não Em serviço Ok, vem Sol Boa Não Pode continuar Nem tudo são flores Na vida do Blastoise Oh, filha da mãe Os caras são os donos do mundo, né Vocês já perceberam Eles mandam no mundo O mundo obedece Tudo que eles falam Tá, é mais Mais uma caverna Mais um pedaço da caverna cristal Isso é fácil Beleza O Alakazal entrou no nível dos 80 também Ah, eu acho top Os fósseis e tal Mas Eu não sei onde comprar Meu Deus do céu Porque ele é um Charmino Só se for de Chernobyl, né Eu já batalhei com você antes Entrei lá, tias Boa Vamos fazer o nosso amigo Optar ganhar o máximo possível de XP Esse é o objetivo aqui Não faz efeito nele Então aqui Pronto Agora você pode usar Pronto Adeus Opa Finalmente, hein Cara Eu achei que Já tava aqui Especulando Que talvez Você estivesse segurando Uma Everstone Porque Pô, demorou pra caramba Ah, ô, Tiranitar Vê se agora vai, irmão Tá muito fraco Muito fraco Nossa, esse cara fica Impedindo a nossa passagem Ó Esses caras que mandam, velho Vocês perceberam, né Ó lá Ele não deixa entrar, não Eu não sei como Desativar Essas Porque Não sei Mas eu sinto Que eu deveria Desativá-las Não, não Não é pra essa cidade Pra essa cidade se matar Uai É isso agora Que eu tô Que eu preciso fazer, cara Pra cá Não tem nada Abaixo Nada Esse otário Não deixa ir Vou voltar lá Safaritão Safaritão O que que eu posso fazer aqui? Tem algum pokémon meu? Todos eles Sim Então é isso que tá machucando Os pokémons Tá Tá Mas o que eu consigo fazer aqui É que eu não sei ainda Ó Não tem nada aqui 100% de poder Pensando Tá Tá A gente volta pra cá Ok Deixa eu salvar E vou tentar pesquisar sobre Porque estamos travados Voltei Aconteceu Ou uma espécie de bug aqui Ou Eu não fiz o diálogo corretamente Porque é o seguinte Sabe aquele lugar Aqui Aqui Ó Esse cara aqui Tá Ó Ele tá falando sobre O Onix de Cristal Vamos batalhar com esse cara de novo Ah, vai Isso é um problema O Onix de Cristal, tá Ele é um problema Porque Eu quero capturar agora Velho Ele tá falando Ah, o Onix de Cristal é uma lenda Será que é uma lenda? Será? Esse é o ponto Talvez as lendas tenham alguma base na realidade É difícil dizer Bom, eu vou dar um ataque e morrer Não consegui dar Quase Se eu usar Você não usou uma poção Pra salvar o seu Gairos? Que loucura E aí o carinha aqui Me ajuda Sim Ih, olha lá Meu Deus O cara tá bugadaço Velho Que isso? O cara é muito bugado Vai usar o Sunny Day Vai usar só Pokémon de fogo, né? Só Pokémon de fogo Ô bugado Tá, ele vai me esperar dentro da caverna E a irmãzinha vai indo atrás Porque, ela disse Ele tá simplesmente Viciado No tal do Ô louco Pra que isso? Do Onix É Nossa, véi O Onix de Cristal Meu Deus Não faz efeito nele, né? Esse só vai ficar morrendo É pior Vale a pena Pronto Brincadeira Encerrada Ótimo Atias Valeu Vai, Tiranitar Você tem que começar A ficar forte, cara Porque senão Vai ser difícil Esse cara é chato Pra mim Esse cara é chato pra mim Foi tão rápido Do que eu pensava Não Ok Quem que vem na próxima Weezy Consigo Boa Boa Tira Tem mais Tem mais um Não Praticamente todo mundo Morreu Se não morreu Tava em vias Tiranitar Tiranitar Tem que upar logo Pra conseguir ajudar A gente Na Na Porradaria Ok Ok Ah É super efetivo Quero pegar Quero pegar Esse daí Boa Gengar Foi Boa O pari é fácil Mas Não parei Troca Porque também Ficar sofrendo Pra matar Pokémon Fácil Não vale a pena Não Se você conseguir Matar Se mata Se não A gente troca Como é Tem mais Beleza Basta Mas Porque O Co Que Do O O O O O O O Ô, louco Por essa eu não esperava, hein Boa Caramba, ainda foi fácil Não esperava conseguir pegar Um Crobat aqui Waterstone Ótimo Isso, mata esse insuportável Qual para, daqui a pouco a gente vai lutar E contra esse daí Nem vai pra cima Porque Vai sofrer pra matar alguém Que deveria ser fácil Boa Agora aqui eu quero fazer o seguinte Isso Tirantar quando eu tirantar Vai, Blastoise Dá um Hidropump nele Ihuu Boa Quem vem? Jinx Eu quero trocar Aqui o Gengar vai dar Hit kill Quem vem? Não, ninguém Tá derrotado Boa Que lugar esquisito TM41 Um labirinto isso daqui Ô, louco O que você tá fazendo aqui dentro? Caramba Posso passar por ali ainda Deixa eu resolver isso Calma que daqui a pouco eu resolvo isso aí Cadê o meu Onix de Cristal? Será que a caverna chama a caverna de cristal por causa do Onix de Cristal? Não sei a teoria Agora eu vou ali Eu vou dar um barco tentei Vai, eu vou dar um barco Tentei Vai, eu vou dar um barco Porra que vai, eu vou levar E a deime Deime Coisa Deime Aqui também não Ah, filha da mãe Só que não dá pra andar Tem muito de vocês Também tá Nenhuma das três cachoeiras É o caminho Vou pegar aquele item Eu sei que tem um ali em cima também Energy ult Tá Pelo menos tá upando o Tiranitar Quando chegar ali eu não sei Sem descer Vai lá, Lakazan Usa Usa pequeno Ô, filho, acerta Pelo amor de Deus Sério Eu fico muito chateado Com essas merda A sua curaça é ridícula Play, não acerta nada Nada mais Agora vai usar a porcaria De uma Até que não Agora ele vai usar Ah, meu Deus Ó, os caras não acertam uma Velho Nossa, é só colocar ele pra dormir Que você vence Isso, garoto Isso, garoto É isso Boa Ah, nesse caso Bota o Blastoise aí Boa Latias, então Hum, não era bem isso Que eu queria Eu queria usar isso aqui Eu teria que matar de primeira Ok, vem Jinx Sim Bota o Gengar Um ataque Já era Boa Tem mais Sharpiro Ahn Deixa o próprio Gengar Só precisa acertar Não vai acertar Não é Incompetence pessoa Bota o Gengar Da campainada Não é Não é Eu disse Aqui por baixo Não tem nada também Ok Oh Matei Que bom, hein Tá Bora aqui Tentando matar agora Essa batalha não vale a pena Ah É, usei o ataque errado Aí me dei mal Você é chatasso Boa Posta ele Blizzard, aí sim Um excelente TM Nessa batalha ele foge Olha lá, vim parar aqui Como é que é? Ah, eu preciso de um Pokémon de gelo aqui Só que eu não tenho Ah, isso é interessantíssimo Tá, então vamos fazer o seguinte Blastoise Dá um dig Vamos voltar Curar Ah Tá, aqui E aí a gente precisa pegar um Pokémon de gelo Nesse momento Deposita o Gengar Pokémon de gelo Tá aí Agora Boa pra cá Não, vai aqui É ali, ó Quer ver? Aqui Isso Boa Boa Calma aí, calma aí Que esse Eu queria capturar Vou tentar Foi Ah, boa Um dos poucos Pokémons aqui Nessa caverna Que eu ainda não tinha capturado Eu tinha matado ele Sem querer Beleza, te levantar Não tem nada Uh, esse daqui também não capturei ainda Oh Peguei Acho que agora Falta quem Que eu tenha visto Aqui nessa caverna Não me lembro Nossa, eu já capturei também Você já foi Vai se escudir Novidade Ok Vamos congelar Então Sim Eu congelo Com o Jill Boinger Que louco Congelei esse lado Da Da cachoeira Real, velho Agora tem que ir lá Do outro lado Falou Nossa Tô impressionado Impressionado Tá Agora A gente vai Por aqui Isso Isso Era aqui mesmo Subiremos A cachoeira Porque eu acho que dá pra congelar o outro lado E aí libera aquele lugar ali Isso Ó Congela aí Jill Going Ó lá Liberou Eita Amiga Duvido que alguém já tenha visto isso alguma vez Uma caverna secreta Você tem que congelar A cachoeira Gostar desse que usar a diga É o fim do planeta Valeu, Jill Chegamos aqui Ah, não vai acertar ele Uma batalhazinha de boa O que você vai usar? Não sei Que Pokémon é esse Descobri agora Toma aí, otário Opa Eu olhei em todos os lugares da caverna de cristal E não há nenhum sinal do Onyx de cristal Será que é por causa daqueles caras? Eles assustaram ele? Ah, é você É, o Onyx de cristal não está em nenhum lugar Será que o meu avô está mentindo? Será que era apenas uma pegadinha Pra conseguir atrair público para o... A loja O shopping Que tem ali, né? Eu não sei mais do que acreditar Mas... Eu vou... É Pronto Me desculpe por tudo isso A garota falou Mas por que, garota? Foi de boa Foi uma aventura legal Eu queria ter encontrado o Onyx de cristal também Imagina se a gente acha ele É uma lenda Aparentemente Mas poderia não ter sido E se não fosse Seria legal pra caramba achá-lo Beleza O Izzy me ligou a ele E me ferrou Que Pokémon que tem aqui? Hum, você não tem ainda Deixa eu ver isso aí Muck Ah, eu usei uma poção O que é bom contra você? Fogo Pronto Chaquete, rapaz Ok Aqui tem como continuar Pra outra ilha Mas não é isso Que queremos fazer agora Vamos continuar subindo 100% do poder Óbvio Uh, obrigado Senhorinha Estava precisando de cura mesmo Esses caras são muito chatos Até tem chance De você conseguir matar Mas teria que acertar os ataques Você não acerta Fica difícil Não Mantenha você Porque você consegue ir bem contra ele Mas Vai pra cima, filho Para de acertar ataque nele, não É, você vai morrer Nossa, boa Vocês julgaram o Tiranitar O cara foi bem pra caramba Hum, aqui Olha, já faz eleitar Tiranitar Boa Boa Ele vai gastar uma Ah, matou Vamos lá Uhul Boa Tiranitar Aguentou Mais um Ih, esse cara é chato É, ele usou A poção Porque ele sabe Que esse cara é forte Pra caramba Quem que vem Um Charminho Não, pode manter Acho que eu dou um Surf nele Quem vem Sighter Pode manter Ótimo Pra cá não tem nada Obrigado Deixa eu passar aqui Ixi Peraí que virou um labirinto Aqui agora Tá, o único caminho É pra cima mesmo Pra cá Tem caminho Tem Tiranitar contra Tiranitar Não Vai Blastoise Ih, rapaz É, Blastoise Teria que acertar Mas vai morrer agora Lachas Melhor opção Aqui Boa Opa Ixi Charizard Você não é o especialista Especialista Contra esses caras Mas Vamos lá Boa Ah não, cara Quem vem Earthquake Óbvio que você vai aprender Cara Eu vou tirar depois Rock Smash, né Vai ser um ataque Eu vou deletar Óbvio Taurus Pode manter Faz o seguinte Bota o Tiranitar Só pra ele Finalizar Aí Ganha esse peito Agora você sai Olha lá Lakazan Rapaz do céu Que isso Nossa Quase deitou O Lakazan Beleza Beleza Então esse caminho aqui Só serviu pra pegar Esse item Sem problema Vamos voltar Seguimos por aqui Agora Vamos voltar No Beleza, todo mundo Ah, sai da frente, cara Queria ter o item ali Ah, vou pegar agora Eita, pega Que isso Esse é o Final do dia Aqui nessa cidade Ah, ele quer Me dar um pokémon Ô tio, calma aí que eu vou voltar pra pegar o pokémon Só quero ver se eu consigo descobrir um lugar Aqui Ô meu Deus do céu Anda, corno Não, você vai morrer à toa Se aquilo vai ser tenso Imagina você Quem veio? O Crobat Cara, vai de tiranitar Ele consegue vencer Boa Falei Eu acho que você consegue vencer também Só que você precisa acertar, tio Vai Boa Earthquake agora Haha, boa Ok, ele tá machucadão Pokémon Será que aquele carinha vai me dar, hein Tirentar já era Você também Charmeleon já era Raidon já era Boa, Blastoise Tirei o Ganger Ah, claro Boa Boa Nunca sei o que é forte contra esse carinha, velho Pronto Acho que eu não sabia Mas eu tinha esquecido Ótimo Ah, você não quer batalhar? Tá, que lugar é esse aqui? Não Eu não tenho A senha ainda Sim Eu queria seguir Tá Então não tem muito o que fazer A não ser voltarmos pra cá Você é a menina que cura? Sim Ah, mas eu quero Agora que o Sai da frente, cara Deposita O Dilgoing A gente não precisa A gente não precisa agora dele E aí vamos sem Pokémon Para pegarmos o Pokémon Que aquele carinha falou Que nos dará Não precisa nem tentar na água Beleza, aqui já está congelado Beleza, aqui já está congelado Ok, vamos passar aqui Ok, vamos passar aqui Ok, saímos Beleza Beleza Uma opção eu já tenho Tá Uma opção é Ir pra cá Pra direita Calma aí, filho Pronto Pronto Boa Tiranitar Procura a gente aí, senhorinha Obrigado Vamos lá pegar o Pokémon Que aquele senhor falou Que me daria É aqui Sim O que foi que ele me deu? Mud Keep Ah Ele me deu o inicial Da terceira geração Obrigado Fico bem feliz Em recebê-lo Não o parei Tá Tô sem espaço na pare Pra começar agora Treinar um Pokémon Mas Com certeza É um Pokémon legal Vamos Antes da gente Ó Acho que o caminho agora É ir pra cá Só que eu vou salvar E vou encerrar A parte 16 Senão fica muito longo A gente se vê Na parte 17 Não percam Tchau